Eu vou cantar bem devagar Eu fiquei a meditar Que Jesus está Me vendo detalhes por detalhes Minha vida, o meu falar Tudo está a contemplar Me vendo detalhes por detalhes Quando estou a conversar Ele está a me escutar Me ouvindo detalhes por detalhes Se o que eu digo é sim ou não Se é fiel meu coração E se importa detalhes por detalhes Detalhes por detalhes Jesus me vê No meu lar, no meu falar No meu proceder Ele é o meu coração E se importa detalhes por detalhes Quando estou em aflição A Jesus eu vou então E lhe conto detalhes por detalhes Se é prova ou tentação Que aflige o coração Que aflige o coração E lhe conto Detalhes por detalhes Detalhes por detalhes Mesmo sem você Mesmo sem você falar Tudo está a te falar Tudo está a te sondar Tudo está a te sondar Eu acho De olhar no meu falar No meu proceder Ele vê o meu coração E escuta a oração E se importa detalhes Detalhes por detalhes Detalhes por detalhes Detalhes por detalhes Jesus me vê No meu lar, no meu falar No meu proceder Ele vê Ele vê o meu coração Ele vê o meu coração Ele vê o meu coração E escuta a oração Ele se importa detalhes Ele se importa detalhes Por detalhes Para sucrita